Vamos, primeiramente, ouvir as pessoas, as organizações ambientalistas e camponesas que estão aqui presentes. Publicamos aí no chatzinho do Zoom, em ordem, as pessoas que vão falar, hoje aqui nessa coletiva, cada um vai falar cerca de quatro minutos. Depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, vou pedir que vocês ou subam a mãozinha aqui no Zoom ou peçam aqui no chat, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá, começando. Márcio, está presente? Estou aqui, presente, Mário. Pode começar. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. Bem-vindos, obrigado por virem aqui na coletiva. É um prazer para mim, inclusive, poder falar e estar aqui junto com várias pessoas importantes desse debate, da MP da Grilagem e da SPL, que, segundo o presidente da Câmara, irá a voto. Essa coletiva aqui é exatamente para a gente deixar bem claro e desmentir algumas situações que estão sendo colocadas e que estão acontecendo com relação à votação da SPL. Eu queria começar primeiro me referindo a uma declaração que o presidente da Câmara dos Deputados deu ontem, dizendo que o texto seria um texto bom, que é uma hora boa dele ser votado e que há acordo para a votação. Eu queria discordar de absolutamente tudo o que o presidente da Câmara disse ontem. O texto não é bom, aliás, o texto sequer é razoável. Não existe acordo para a votação desse texto e não é definitivamente um momento bom para a sua votação. A Câmara opera em sistema remoto e especial de deliberação. A gente está perdendo mais de mil pessoas por dia para o coronavírus. E qualquer parlamentar, qualquer agente público desse país deveria estar concentrado em salvar vidas e não em querer votar um projeto de lei numa situação em tramitação especial e urgente na Câmara dos Deputados para abrir espaço para grileiro de terra se beneficiar nesse país. Portanto, não é nem bom, nem o momento e nem tem acordo. Na verdade, tudo isso que ele falou é um grande absurdo. Existem cartas do Ministério Público, de ambientalistas, estudiosos agrários, contagio, movimentos do campo, indígenas, ex-ministros do meio ambiente, centrais sindicais, todos criticando o tema, todos criticando o PL, todo mundo dizendo que existem questionamentos e problemas nesse texto e no momento da votação. Não é possível acreditar que existe acordo para voto numa situação dessa. É muito claro. Está tudo aí. Esse processo, inclusive, ele não está só se dando na época do coronavírus e essa é uma crítica muito grande e grave que a gente faz, como esse processo de um PL que pode liberar a grilagem de terra está acontecendo num momento em que o desmatamento está subindo na Amazônia, na véspera da temporada de fogo na Amazônia e num momento em que está aumentando a violência contra populações locais, quer dizer, o que deixa ainda a situação de votação da SPL mais absurda. Chega a ser ridículo as declarações de quem acha que é o momento ou há a possibilidade de votação. não é que a gente não quer discutir o assunto. A gente quer discutir. É exatamente por isso que a gente está dizendo que ele não pode ser votado nesse momento. É exatamente por isso que a gente quer que ele seja discutido no pós-pandemia e fora dessa situação toda que nós estamos vivendo de agravamento da crise e destruição ambiental dentro da floresta e, obviamente, o coronavírus como fator principal. O texto, só para a gente ter uma ideia, ele é tão ruim, tão ruim e o momento é tão descabido e tão desproporcional que a gente acabou de assistir agora, recentemente, de ontem para hoje, manifestações internacionais sobre a votação desse texto. São empresas, mais de 40 empresas da cadeia da soja e da carne, que são produtos que compõem um importante valor de exportação para o Brasil, dizendo que a votação desse projeto que se soma à continuidade, que se soma aos projetos antiambientais do governo, colocam em risco as transações comerciais do país. Existem parlamentares da Alemanha e da Inglaterra que enviaram mensagens pedindo ao presidente da Câmara dos Deputados que não vote. O presidente da Câmara dos Deputados esteve na Europa no ano passado e viu e ouviu o quanto que essas medidas antiambientais fazem mal para os negócios do Brasil para a imagem do país vão afetar empregos de pessoas aqui dentro num momento de pandemia em que o país vai enfrentar não só a crise sanitária como uma crise econômica gigantesca. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Não há acordo, não há ambiente, não é o momento, faz mal para a economia. Nós estamos aqui, na verdade, para fazer um alerta e para deixar muito claro isso tudo. É um projeto de lei desastroso. O simples fato dele votar é desastroso. e soma-se a isso um outro problema que esse projeto pode ainda ser piorado e muito piorado durante a sua discussão no plenário com emendas e até mesmo com vetos do próprio presidente da república. não há acordo para votação, não há como você garantir nenhum texto. Esse que já é ruim não tem como garantir nada porque ele já é ruim. Mesmo que existisse um bom nesse momento, como você não teve acordo, ele pode simplesmente ser totalmente alterado durante a situação de votação no plenário. Portanto, na verdade, é um texto que não faz sentido. A gente está aqui para denunciar isso, para dizer que não existe esse acordo e para dizer que o Brasil só tem a perder demais com isso. nós até agora assistimos uma devastação, um conjunto de medidas para destruir o meio ambiente, a área socioambiental no Brasil. Acontece também em outras áreas, na área agrária, de educação, de cultura, mas nessa área ambiental existe um pacote que diariamente é implementado. Até hoje, o Congresso foi talvez um canal em que a gente pudesse ter alguma esperança de colocar um freio ao menos nas alterações legislativas de retrocesso na área socioambiental. Se o Congresso votar esse projeto de lei da forma como está no momento que está, o Congresso brasileiro começa a ser partícipe e corresponsável pela política antiambiental do governo Bolsonaro. Isso é tudo o que a gente não precisa para a economia e para a imagem do país. Obrigado. Obrigada, Márcio. Bom dia para quem acabou de chegar. Só retomando aqui algumas orientações, gente, por favor, quem foi entrando desliguem os vídeos e os microfones para poder melhorar a conexão das pessoas. agora a gente acabou de ouvir o Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. A gente vai passar para a Maíra Moreira, assessora jurídica da Terra de Direitos e advogada popular. Maíra, você está online? Oi, Maíra, estou. Pode começar, Flor. Ok. Bom, bom dia a todas e todos. Gostaria de destacar principalmente dois aspectos dessa proposta legislativa desse PL 2633. O primeiro é que ele permanece colocando em risco um amplo, um extenso número, uma extensa quantidade de terras públicas no que tange a possibilidade de perda de receitas e mesmo a escapacir em relação à possibilidade de que sobre essas terras haja efetiva fiscalização pela autarquia fundiária responsável, o INCRA. Se a medida provisória 910 já trazia a possibilidade de amplo destacamento com aquele limite de 15 módulos fiscais de 15 módulos fiscais sobre os quais havia dispensa de vistoria prévia e ao mesmo tempo possibilidade de regularização por mera declaração do ocupante, esse PL traz também uma ampliação da faixa de terras que teria tal dispensa, ainda que fale em vistoria por censureamento remoto. a gente verifica que essa ampliação de até seis módulos fiscais, quando a gente está falando de todo o território brasileiro, quando a gente está falando de terras da União e do INCRA por todo o território nacional, a gente ainda assim fala numa ampla faixa de terras públicas sujeitas à transferência para a esfera privada, e uma esfera privada que não se trata de pequenos agricultores, uma esfera privada que ainda se trata de médias e grandes que não necessariamente demonstram que cumprem efetivamente a função social da propriedade. Então, essa é uma primeira questão, o Acordo 727, 727 de 2020 do TCU, ele já fala, ele faz uma avaliação sobre o programa Terra Legal que passou por uma ampla auditoria, infelizmente o nosso legislativo não está considerando essa auditoria realizada em relação ao programa Terra Legal pelo Tribunal de Contas da União, no qual já foi constatado que houve um prejuízo de cerca de 12 milhões de reais em titulações irregulares. Então, é muito importante que essa auditoria seja considerada pelo legislativo porque isso não poderia estar sendo desconsiderado perdas tão extensas de receitas num momento em que, por exemplo, se estabelece teto de gastos públicos para políticas sociais. Então, nós vemos aí uma grande contradição dessas informações. Além disso, a gente ainda tem a manutenção de dispensa de licitação para imóveis até um limite de 2.500 hectares. Eu queria destacar também a importância de a gente considerar o último texto levado a protocolo pelo relator que fala – eu vou retomar aqui o texto – que fala em convênios que podem ser realizados com cartórios de registro civil, com forças armadas, com bancos para fins de realização dessa política. Então, a gente tem aí, no artigo 32, ainda uma modificação a mais atual que fala de convênios que vão ser realizados com uma série de atores que não necessariamente têm interesse de proteção desse patrimônio. Enfim, é importante também destacar uma questão de tramitação que o Astrine já falou na fala dele também, mas eu queria retomar. A gente tem um contexto de restrição de direitos, a gente tem um contexto, a emergência sanitária coloca também uma série de restrições de direitos e o Congresso Nacional, através das suas casas, ele vem legitimando com essas votações e com essas pautas um momento, matérias que não poderiam ser discutidas nesse momento. Eu gostaria de fazer referência ao ato conjunto número 2 de 2020 da Câmara e do Senado. Através desse ato conjunto, em relação aos projetos de lei, se estabeleceu que seriam votados prioritariamente e unicamente aquelas matérias relativas ao combate da COVID e também as medidas emergenciais em relação a essa de apoio às populações, em relação a esse momento de emergência sanitária. Esse ato conjunto número 2 está sendo descumprido. Essa pauta não tem uma matéria hoje que atenda a esse momento que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, as populações têm a sua possibilidade de intervenção bastante limitada. A gente vê que tanto a própria CONAC como outros movimentos sociais provocaram o Congresso Nacional em relação à possibilidade de não haver votação sobre matérias que pudessem lhes afetar diretamente e há um descumprimento disso e há um descumprimento da Convenção 69 da OIT na medida em que são medidas legislativas que impactam de forma muito fundamental essas populações, já que a gente não tem garantias efetivas, e isso também pode ser constatado no Acórdão do TCU, de verificação e fiscalização concreta em relação à sobreposição de áreas. Então, esse projeto de lei também não traz a possibilidade de evitar sobreposição de áreas e, com isso, colocar em risco todas essas populações que ocupam o campo brasileiro. Então, a gente vê aí, nesse sentido, uma completa desconsideração dessas problemáticas e dessas reivindicações, desses requerimentos que foram feitos por essas organizações que representam essas comunidades. A gente também pode levar em consideração em relação a esse projeto de lei, que ele traz uma significativa desconsideração também da própria realidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O INCRA, que é responsável atual por essa política, ele vem sofrendo uma redução significativa do seu orçamento e das suas capacidades fiscalizatórias, com também a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário no ano de 2016. A gente tem como principal referência, como principal pasta ministerial de referência agora para essa política o Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento, o MAPA. Então, a gente tem aí uma passagem, uma referência hoje ministerial que representa interesses ruralistas, que representam interesses justamente de quem está defendendo, de quem defendia que até 15 módulos fiscais, como constava no anterior parecer do deputado Irajá, fosse dispensada a vistoria prévia. Então, a gente não tem hoje uma referência na estrutura de Estado que possa efetivamente garantir que não hajam mais violações com esse projeto de lei. E, para finalizar, gostaria só de ressaltar mais um ponto. Busquem, vejam, esse novo protocolo em relação ao parecer mais atualizado do relator e vocês verão que no artigo 32 já tem uma mudança significativa e também em relação à própria consideração das infrações ambientais. Ressuscitou-se ali nesse texto, nesse novo texto protocolizado, a questão do esgotamento das vias administrativas em relação a essas infrações. Então, é muito importante que a gente atua. Já foi alterado muito antes da votação, vamos imaginar, imaginemos, então, que não pode ser alterado durante a votação. ninguém pode garantir que não vão ter mais alterações que piorem ainda mais esse PL durante a votação. E, diante dessa falta de garantia, esse PL não pode entrar na pauta nesse contexto. Obrigada, Maíra. Para quem entrou agora, gente, só para reafirmar, por favor, desliguem os microfones e os vídeos e quem já tiver suas perguntas já pode ir levantando a mãozinha para poder fazer a inscrição. Então, próximo, doutor Renan Souto Maior, presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Está aí? Estou, sim. Está me ouvindo bem? Pode começar. Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. Então, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, realmente causa perplexidade que uma medida provisória que, no nosso entender, é claramente inconstitucional e viola direitos fundamentais de povos indígenas, comunidades tradicionais e da própria União, considerando que são terras públicas, votar um tema desse para o Conselho Nacional de Direitos Humanos é realmente, não tem outra expressão utilizar, surreal. A gente para e reflete. Como nós vamos, no momento que, como foi citado pelo Márcio na primeira fala, mais de mil pessoas morreram de anteontem para ontem. Como nós vamos debater um tema extremamente complexo em uma situação também relatada pela Maíra anteriormente, de uma votação especial, como nós vamos debater esse tema agora? Como não passar pelas comissões, por exemplo? A Constituição da República é clara sobre a necessidade de que todo o processo legislativo passe pelas comissões. A gente sabe que a gente vive num momento de extrema vulnerabilidade, que a pandemia está afetando algo que não conhecemos na nossa história recente. Então, assim, entendemos que realmente deve ser feito um regime de votação especial no Congresso. Tudo bem. Agora, como é que nós vamos fazer? Uma votação para todos os temas? Não, só temas relacionados ao COVID. E esse tema não é relacionado ao COVID. Esse tema é relacionado, já tem uma questão de anos, na verdade, de séculos, de toda a questão da regularização fundiária. Então, na nossa visão, enquanto Conselho Nacional de Direitos Humanos, não deveria sequer ser votada, porque para votar um tema desse, a gente não está afirmando que isso não deve ser debatido. Obviamente, deve ser debatido, mas não deve ser debatido nesse momento. Nesse momento, é fundamental que todos os esforços estejam focalizados, concentrados para a atuação, o combate a todas as questões relacionadas à coronacrise, todas as pessoas que estão morrendo, todas as pessoas que estão passando grandes necessidades. E aí, quando a gente vem falar sobre autodeclaração nesse PL, eu também, pelo CNDH, a gente tem debatido muito o auxílio emergencial. E aí, eu vejo dois pesos e duas medidas para essa questão que vai claramente gerar, como já foi falado aqui, uma possibilidade de grilagem, de regularização de terras que não deveriam ser regularizadas, a gente trabalha com a autodeclaração que no projeto passado, na medida provisória, tinha a previsão e agora no projeto de lei também tem a previsão, mesmo reduzindo o número de módulos fiscais, ainda continua a autodeclaração para seis módulos fiscais. Então, em relação a esse tipo de questão, a gente vai ter autodeclaração, mas em relação às pessoas em situação de rua, sem documentação para auxílio emergencial, aí a autodeclaração deles não basta. A gente tem negociado com o Ministério da Cidadania, com a Caixa, em qualquer debate que nós temos, sempre é falado como não pode ser só uma autodeclaração, a gente tem que ter CPF, tem que ter celular, tem que ter uma série de documentos. Então, como é que... E são pessoas que estão necessitando do mínimo existencial. Então, como a gente vai debater um tema de tamanha complexidade que exigiria, como foi ressaltado também pela Convenção 69 da OIT, que tem natureza super legal, ou seja, vale mais do que todas as leis. Então, a gente deveria debater com os povos indígenas e comunidades tradicionais e quilombolas. E como nesse momento de pandemia, que todos os focos deveriam ter tratados para o combate tanto da doença como os efeitos nocivos na economia, no direito à alimentação dessas pessoas, como a gente vai parar e debater isso sem passar em comissão nenhuma, simplesmente violando todo o nosso arcabouço jurídico. E uma outra questão também foi falada pela Maíra, a questão do TCU. Eu acho que a Câmara tem que debater os impactos do relatório do TCU sobre todas as questões, sobre o desmatamento, sobre o programa Terra Legal de 2009 a 2017, como ele constatou que foram claras as violações e as irregularidades praticadas. Além disso, a gente ainda tem a instrução normativa 9 da FUNAI que adota um conceito mais restritivo em relação ao que seria a terra indígena. Então, a gente vai poder verificar terras que seriam terras indígenas que vão acabar ingressando no CIGF, no Sistema de Gestão Fundiária. E aí, posteriormente, a gente vai causar todo um embrólio jurídico de segurança jurídica para os indígenas, para, eventualmente, adquirentes de boa-fé. Então, assim, isso... E fora os de má-fé. Então, assim, todo nesse contexto não tem como, na minha visão enquanto presidente do CNDH, pensar em votar um projeto de lei nesse sentido. É isso que eu tenho que falar à tua disposição. Obrigada, doutor Renan. A gente vai passar agora para o Dom Roque, arcebispo de Porto Velho e presidente do Conselho Indigenista Missionário. Enquanto ele já está aqui prontinho, só reafirmando que quem já tiver perguntas, por favor, se inscrever no chat ou levantar a mãozinha porque eu já estou fazendo aqui a listinha. Está escutando, Dom Roque? Estou escutando, não sei se estou sendo ouvido. Está, perfeitamente. Pode começar. Bom, eu queria, assim, agradecer a oportunidade de participar com os senhores e senhoras, tão tantos jovens, aí, nesta conversa partilhada, nessa entrevista. também dizer que nós estamos celebrando os cinco anos da Lanato Si, que foi também um marco para nós, cristãos católicos, nessa perspectiva da missão nossa como cristãos da corresponsabilidade do cuidado da casa comum. Tudo é criação de Deus, tudo faz parte da obra de Deus. e Deus se revela, como nós o vimos através do sínodo, a Amazônia é o lugar também da manifestação de Deus na sua criação e na sua riqueza de povos, saberes, sabores e assim por diante. Há poucos dias, a presidência da CNBB fez uma manifestação, uma nota, em torno da medida provisória 910, que agora passou pelo projeto, como muito bem os que antecederam o Márcio, a Maíra e o Renan pontuaram. Passou sendo simplesmente troca, de seis para meia dúzia e assim vai, continuamos mesmo no caminho da morte e do esbúdio e da apropriação das terras públicas e passando por cima dos direitos dos povos originários e dos pobres também. Dom Valmor, assinando a nota, ele dizia que reconhecemos, a Igreja reconhece o empenho também do Congresso Nacional diante da pandemia. Por outro lado, não é o momento dessa votação, porque a sociedade quer discutir. Assim como foi assinado agora também pelo Renan, é preciso passar pelas comissões, mas a sociedade como um todo quer discutir essa temática que é de real importância, de muita importância para o país. Nós precisamos encontrar caminhos de uma justiça social e tudo. Por isso, nós também, seja o CIMI, mas de modo particular, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil diz, não é o momento da votação. Não é possível nós entrar numa temática tão espinhosa que vai gerar que vai gerar mais violência no campo e, consequentemente, nossa imagem diante do mundo, mas, sobretudo, a nossa realidade dos pobres vai se agravando cada vez mais. Por isso, então, nós gostaríamos de ressaltar a posição da CNBB e, consequentemente, também do CIMI. Eu gostaria de dizer três coisas agora. Primeiro, isso aí vai trazer aquilo que eu acho que foi... Desculpa que eu sou um homem velho e atrapalhado. Foi a Maiara que dizia sobrepor a propriedade e propriedade. Eu ouvi uma vez... Agora, eu não sei mais porque o homem é tão grande que a gente não consegue muito chegar perto, mas o homem trabalhou muito tempo, é paraense e ele falou numa palestra para nós no encontro da Igreja da Amazônia dizendo que o Ministério Público Federal fez juntamente com o Ministério Público Estadual, se assim entendi bem, no Pará, o levantamento cartorial das propriedades registradas. Creio que o senhor sabe, mas só para lembrar, o Estado do Pará tem 1.247.955 quilômetros quadrados. Segundo o desembargador, precisaria três vezes mais o Estado do Pará para colocar todas as propriedades que estavam registradas cartorialmente se há essa expressão correta lá no Pará. Então, isso aí vai ser terrível. Segunda coisa, a experiência, trabalhei dez anos e meio em Roraima, a experiência que eu fiz lá, também, na minha missão de padre é esta. Historicamente, o que o governo brasileiro fez? Colocou pobre contra pobre, e aí aumenta a violência. Ou seja, os grandes passam por cima, porque há toda uma proteção e aquilo que nós sabemos, agora os pobres ficam lá, o pequeno proprietário com a comunidade indígena, e aí a violência de pobre contra pobre e os grandes ficam isentos de tudo. essa questão é muito delicada, porque vai aumentar a violência no campo, que já é desastrosa, que já é vergonhosa, e vai aumentar cada vez mais. E a terceira questão, eu também concordo com aquilo que já se foi dito, é preciso que a gente tenha incidência, seja no Congresso, mas também seja no Supremo, seja onde for, em âmbito nacional e internacional, porque nós não podemos ficar, apesar de sermos brasileiros, de gostarmos desta pátria amada, deitados eternamente em berços plenos, numa hora dessa tão desafiadora, não só por esse projeto de lei da grilagem, da morte, mas diante do avanço do coronavírus e da questão da justiça social, da questão da dignidade dos pobres desse país. Eu fico por aqui porque a análise dos meus antecessores foram tão centradas que eu não teria condições de dizer muitas coisas. E também está chegando, se não me falha a memória, mais um companheiro nosso, não sei se eu pronuncio certo, Pico, que está aí, eu acho, preparado para entrar diretamente. Muito obrigado. As perguntas, vocês dirigem aí para o Márcio, para a Baíra e para o Renan, deixe um velho de fora, que já estou na terceira idade. Muito obrigada, Dom Roque. Já passando imediatamente para o Denildo Rodrigues, coordenador nacional da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas. Vai lá, Denildo. Bom dia, bom dia a todas e a todos. Nós da CONAC somos contra este PL nesse momento, inclusive a CONAC ela protocolou no Congresso Nacional um ofício pedindo para que nesse momento de pandemia fosse respeitado principalmente o luto das pessoas que perderam suas vidas, que perderam seus familiares. nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Então, esse PL vem contra tudo aquilo que nós defendemos, inclusive desrespeitando o tratado da Convenção 69 da OIT que é o direito à consulta prévia, livre e informado para que isso seja feito de uma forma mais transparente e aonde que nós enquanto a sociedade possa possa ter o direito de se manifestar publicamente e não nesse momento que a gente está vivendo, que é o momento que a gente está chorando ainda os nossos mortos. As comunidades quilombolas estão espalhadas em todo o território nacional e na Amazônia Legal, para vocês terem uma ideia, nós temos aproximadamente 3 mil territórios quilombolas. Desses 3 mil territórios quilombolas que se encontram em várias fases de regularização tributária. Existem aqueles que estão em fase de demarcação, existem aqueles que estão em titulação, existem aqueles que estão em fase de reconhecimento e não é por falta, isso não é por falta de legislação. Nós temos o artigo 68 da Constituição que garante as terras e os territórios quilombolas, nós temos também o decreto 4887 de 2003 que foi um decreto que foi debatido amplamente no Supremo Tribunal Federal a qual existia uma ação de inconstitucionalidade contra ele, a qual o Supremo garantiu a constitucionalidade desse decreto, o que se faltou ao longo desse tempo não foi legislação para demarcar os territórios quilombolas, mas sim falta de vontade política e a gente tem visto essa falta de vontade política inclusive no desmonte das estruturas que tem trabalhado a política de regularização dos territórios quilombolas, assim como as políticas públicas no geral. As comunidades quilombolas é entender que este PL, porque a comunidade quilombola tem rito de demarcação diferenciada e esse PL vem mexer com esse rito de demarcação diferenciada dos territórios quilombolas que é garantido pelo artigo 68 da Constituição e o decreto 4887 e esse PL tende a aumentar sim os conflitos nos territórios quilombolas nos territórios quilombolas nós temos territórios nossos quilombolas que existem áreas de sobreposições sobre o nosso território nós temos grandes obras públicas sobre o nosso território hidrelétrica mineração várias áreas inclusive muitos fazendeiros que estão sobrepostos aos nossos territórios e que caso essas propriedades sejam regularizadas vai ocasionar mais o conflito e aumentando o sangue o sangue das nossas lideranças mortas no campo na Amazônia também o que nós precisamos também debater é também que a importância desses territórios esses territórios que até então não foi por falta de legislação que eles não foram titulados e demarcados mas sim por falta de vontade política posso falar aqui pelos territórios quilombolas e também de povos indígenas e demais povos de comunidades tradicionais que há um forte levante contra a demarcação desses territórios porque esses territórios eles são territórios onde são fronteiras a ser vencidas para a implementação do agronegócio o agronegócio que vem que é destruir tudo enquanto esses territórios que são territórios étnicos são territórios que preservam a vida são territórios que produzem que produzem alimentos são territórios que tem muita biodiversidade muita riqueza que são esses territórios que fazem com que as águas que chegam na cidade elas não estejam contaminadas pelo agrotóxico do agronegócio ou pelo pelo resíduo de minério das minerações então nós temos uma importância muito grande muito grande na preservação do meio ambiente na preservação desses territórios preservação para a vida e que este PL ele vem flexibilizar inclusive fazendo com que áreas sejam demarcadas em cima do nosso território então é muito grave nós temos junto com os outros movimentos né lutado bastante lutamos bastante para que a MP saísse de pauta e agora nós estamos nessa linha de frente também para que o PL seja seja derrotado e que ele não vá para a votação porque nós entendemos que os rios não nascem na cidade os rios nascem nos territórios e nós temos uma importância muito grande de preservar esses territórios para que o Bico você isso você pode você pode repetir essa última parte porque você ficou mudo tá é que os nossos territórios que os nossos territórios tem uma importância muito grande né nosso território tem uma importância muito grande de preservar a vida né porque as águas elas não nascem na cidade as águas nascem nos territórios e de fato e de fato a terra tem que ser dada para quem é dela de direito né que são os povos tradicionais que estão ali naquela área não para aumentar a grilagem e aumentar os conflitos sangrentos assim como tem acontecido no campo obrigado obrigado Denílio então gente já passando para o Luiz Arref da coordenação nacional do movimento dos trabalhadores rurais sem terra vou pedindo aí para as pessoas já se inscreverem para as perguntas seja levantando a mãozinha ou colocando no chat e por favor desligue os microfones e os vídeos obrigada pode começar Arref bom dia a todos e todas agradecer a presença nessa coletiva de imprensa primeiro eu quero ressaltar a amplitude dessa articulação que está contra esse PL da grilagem do desmatamento não é uma batalha entre ambientalistas e agronegócio é uma defesa de inúmeras de um amplo leque de organizações pela vida de pastorais movimentos do campo das águas e das florestas centrais sindicais direitos movimentos de direitos humanos inclusive setores do próprio agronegócio que estão contra essa medida que é uma medida extremamente arcaica o segundo elemento é que a medida provisória ela já tem feito os seus impactos medida provisória caducou ontem mas ela foi editada em dezembro do ano passado e tudo o que nós temos visto de aumento da violência no campo e de aumento do desmatamento tem conexão direta com a edição dessa medida porque ela estimulou esse processo se vocês abrirem qualquer site na internet de venda de terras vocês já vão ver que inúmeras terras públicas aonde nós estamos organizações do campo movimentos populares já estão sendo ofertadas terceiro elemento é o que já foi dito pelos que me antecederam não é o momento de se debater esse PL não se resolve magicamente um problema de 500 anos não faz nenhum sentido no momento de dor de sofrimento do povo brasileiro entrar uma discussão atravessada como essa e é muito importante nós nos atentarmos que esse processo é um processo de abrir a porteira o processo legislativo hoje ele é um processo especial inclusive de certa forma autoritário porque não permite nenhum debate popular se ele não for para tratar das questões de saúde e de resolução das emergências econômicas e sociais e alimentares do povo se esse PL passa nós temos a certeza que vários outros PLs que não tem nada a ver com a Covid nada a ver com a crise que nós estamos passando virão e os impactos desse PL embora o relator tente dizer que não é a mesma coisa da MP é a mesma coisa eles já estão nominados o impacto fundiário é brutal porque ele não fica restrito à Amazônia ele cria a possibilidade de regularização do grilo em todo o território nacional e como bem disse a Maíra e como bem disse o doutor Renan diferente do que é feito no auxílio emergencial diferente do que é feito na reforma agrária diferente do que é feito nos territórios indígenas e quilombolas ele abre a possibilidade de que qualquer instituição possa fazer a vistoria não tem a autodeclaração mas o artigo 32 do PL ele diz que o INCRA pode fazer convênio com qualquer instituição qualquer banco cartório estados ou seja qualquer bodega que for aberta ali na esquina ela vai poder fazer essa vistoria então é uma mentira que se criou no PL amarras para que não se tenha regularização da grilagem enquanto para o auxílio emergencial as pessoas tem que sofrer na fila por dias estarem vulneráveis ao coronavírus enquanto território legítimo dos povos indígenas e quilombolas tem que passar por um processo cada vez mais burocrático enquanto a reforma agrária está completamente parada eles querem criar um processo extremamente acelerado de regularização da grilagem ainda esse PL tem um impacto de bilhões de reais se estima entre 60 a 80 bilhões de reais nos cofres públicos porque ele aplica um bônus absurdo no momento onde o país está discutindo como é que vai sobreviver a uma crise econômica ele aplica bônus absurdos para que esses grileiros tenham suas terras regularizadas e mais uma vez esse PL ele tem a marca do desmatamento e do sangue porque esses grileiros eles não estão parados eles não estão em casa eles estão matando a mata estão matando o cerrado estão matando os nossos povos por isso eu quero reafirmar que esse momento é o momento do congresso nacional discutir as medidas para enfrentar o coronavírus mas também é o momento de se discutir como a agricultura camponesa agricultura familiar como nós que já estamos nos territórios nos assentamentos nos acampamentos dos territórios indígenas quilombolas dos povos e comunidades tradicionais vamos produzir alimento saudável e barato para o povo brasileiro na semana passada inúmeras organizações representando toda a amplitude do movimento camponês do movimento das águas e das florestas apresentaram um plano emergencial para o congresso brasileiro com medidas para que o estado brasileiro estimule a produção de alimentos e distribua esses alimentos por meio da CONAB por meio dos seus vários órgãos por meio da alimentação escolar para o povo brasileiro essa é a missão do congresso brasileiro agora e não a missão de regularizar o grilo e de legitimar o desmatamento obrigado obrigada Zaref então gente a gente já abriu para as perguntas já tem alguma já tem uma pequena lista aqui começando pela Laís Duarte da TV Cultura de São Paulo ela está aí? Oi estou sim vocês estão me ouvindo? Perfeitamente Laís então tá bom bom dia a todos muito obrigada por essa iniciativa de fazer essa coletiva porque a gente precisa mesmo falar sobre esse assunto eu queria como eu sou de televisão e a gente tem um público muito grande que muitas vezes não está atento ao tamanho do risco de termos a aprovação desse projeto de lei já era arriscado ainda mais nesse momento que o país e o planeiro estão enfrentando queria pedir de repente para o professor Astrine ou para o Renan quem se sentir mais à vontade para explicar como é que a gente podia explicar para o povo para as pessoas em geral o tamanho do prejuízo que esse projeto de lei pode entender sobre o meio ambiente o que você não vai querer alguém nós não conseguimos ouvir porque tem microfone aberto quer que eu agora vocês estão me ouvindo? quer que eu repito a pergunta? posso repetir a pergunta? pode repetir por favor um minuto Laís pedir novamente para as pessoas fecharem os microfones e se possível os vídeos e a Laís vai repetir a pergunta eu gostaria de pedir que um de vocês por favor um de vocês por favor possa explicar de forma geral para as pessoas é claro que o tema é muito amplo e complexo o que é esse projeto de lei e quais os riscos ele pode trazer para as nossas comunidades indígenas para o nosso meio ambiente até para a nossa economia por favor obrigada Laís vamos fazer o seguinte a gente tem uma lista aqui por enquanto de quatro pessoas a gente pode fazer as quatro perguntas retornar para as pessoas da coletiva e depois a gente vê e abre um novo bloco é tranquilo para o Astrine Dom Roque Zaref Maíra ótimo ótimo perfeito ótimo então vamos lá próxima pergunta oi Dom Roque mana eu não posso ficar muito tempo eu tenho compromisso onze horas e quinze minutos a dois quilômetros daqui e eu não posso perder meu emprego tá certo obrigado desculpa obrigada Dom Roque já para a próxima pergunta o Valdemir que está cobrindo pela CSP com multas está aí Valdemir bom gente enquanto o Valdemir volta a gente passa já para o Newton Nunes da COCAR Maíra posso falar bom dia deixa o Newton perguntar Laís aí você fala depois pode ser Newton por favor a minha pergunta é vocês não acham que essa PL 2633 oferece a perspectiva perigosa de que vários grileiros do país podem se utilizar de laranjas para regularizarem o maior número possível de terras griladas é isso Newton é isso aí obrigada Cristiane Sampaio do Brasil de fato Oi gente a minha pergunta foge um pouco da questão do conteúdo em si do projeto e parte mais para articulação política relacionada a ele eu não sei qual entidade se sentiria mais à vontade para responder mas a gente sabe claro que a sociedade civil tem feito o seu papel a sua articulação o seu advoca se junta aos atores políticos ali do congresso para tentar adiar essa pauta e aí eu queria saber o seguinte eu fiquei com vontade de saber um pouco mais de onde vem o principal apoio a SPL e de onde vem as maiores resistências eu sei claro que a oposição é contrária a oposição rejeita o conteúdo da matéria além de pedir o adiamento da votação mas para além da oposição eu gostaria de saber por exemplo onde há dissidências no campo da direita liberal se vocês estiverem em condição de responder isso foi dito aqui inclusive que foi destacado que a falta divide inclusive o próprio agronegócio de manifestações internacionais relacionadas ao perigo que representa a aprovação desse projeto de lei e eu fiquei com vontade de entender um pouco mais esse bastidor da configuração de forças no legislativo diante dessa pauta será que as entidades teriam condição de tirar um pouco essa minha dúvida obrigada Cris o Valdemir voltou pode fazer a pergunta Valdemir Valdemir Laís complementa a sua pergunta para a gente fechar o bloco não estamos te escutando Laís você está com o microfone mudo na verdade não era um complemento eu queria perguntar se alguém podia responder essa pergunta e peço mil desculpas por essa aceleração é que a minha matéria entra no ar agora meio dia e meia no Jornal da Cultura então a gente está tentando editar rapidinho entendeu? então tá então vamos para a resposta depois a gente vê se o Valdemir voltou muito apontada pela delicadeza gente tá bom obrigada Laís vamos fazer na rodada pode ser em ordem tem mais aí estou aqui posso falar eu posso falar o da Laís primeiro e já emendar o da Cristiane também para falar um pouco dos bastidores só uma sugestão acho que podemos fazer a rodada no da Laís que aí já libera ela para a edição e depois a gente retoma com as outras pode ser? perfeito Zarref pode começar saindo bem saindo bem direto Laís os prejuízos são enormes a grilagem de terra hoje ela deriva uma série de crimes ambientais países sociais principalmente em áreas de disputa como na Amazônia então nós vamos ter claramente um agravamento da violência a gente já está tendo pela simples entrada da medida provisória vamos lembrar que medida provisória ela tem validade no dia da sua edição portanto ela ficou válida por muito tempo né e ela já incentivou a grilagem de terra aumento da grilagem de terra veja a gente tem inclusive com denúncias já realizadas grilagens de terras dentro de áreas indígenas e unidades de conservação então você acaba tendo um mix entre o governo abrir essas áreas e legalizar a invasão dessas áreas via essa medida provisória ou esse projeto de lei portanto você agrava violência crime e desmatamento e a gente tem uma repercussão internacional extremamente grande porque o Brasil vive um momento muito frágil de imagem internacional muito relacionado às questões ambientais né só pra gente ter uma ideia de como isso já traz problemas concretos pro país o Brasil se submeteu a entrar pra OCDE é um dos pontos principais desse governo na política internacional a OCDE tem um capítulo inteiro só de críticas à política ambiental brasileira o ano passado nós tivemos 230 fundos de investimento que significam 65 trilhões de reais em ativos que eles têm considerando não investir mais no Brasil ou tomando cuidado por conta de políticas ambientais a gente está numa discussão agora sobre tratado Mercosul União Europeia com certeza esse tipo de projeto de lei agrava ainda mais a imagem do Brasil e o Brasil é um ponto extremamente negativo e de ampla discussão para não assinatura desse tipo de acordo nós tivemos a manifestação ontem mesmo de 40 empresas que compram produtos do Brasil ameaçando boicote não é preocupados apenas os supermercados da Inglaterra ameaçando boicotar o país se a medida provisória dessa de incentivo à grilagem for para a votação então quer dizer é um cenário terrível não existe justificativa para se votar isso você tem prejuízo econômico de violência de desmatamento social não há ganho só quem tem ganho é o grileiro de terra só ele o resto do país pega gente pode ir em ordem Mayra Oi sobre a pergunta da Oi vocês estão me ouvindo? Sim sobre a pergunta da Laís eu gostaria de dizer o seguinte em relação a como comunicar isso para o conjunto da sociedade o tamanho dessa violação eu diria que primeiro eu acho que o conteúdo do acórdão do TCU que eu mencionei a gente precisa fazer um trabalho grande de tradução dele para o conjunto da sociedade ele tem uma parte tem uma parte desse acordo que são conclusões que é uma parte bem pequena ali mas que tem o sumo dessa discussão das violações que já foram praticadas no âmbito do terra legal que não está sendo considerada pelo legislativo então acho que a gente tem que pegar essa parte das conclusões tentar traduzir da forma mais simples que a gente conseguia para o conjunto da sociedade e falar da importância do TCU se eu fosse nesse processo se eu fosse dizer bom com quem falar por exemplo quem entrevistar com quem falar agora eu acho que esse documento precisa ser traduzido para o conjunto da sociedade para além disso eu tenho impressão de que um outro uma outra norma que ainda não não está efetivamente manda tem um comentário aqui no chat pedindo cópia do documento do TCU eu vou compartilhar aqui no chat esse documento para além disso eu acho muito importante a gente assumir com muito cuidado e muita muita atenção o ato conjunto número 2 da Câmara e do Senado de abril de 2020 esse ato conjunto número 2 ele compõe ali uma dupla com o ato conjunto número 1 eu vou resumir bastante aqui mas assim o ato conjunto número 1 ele falava sobre o regime sumário de tramitação das medidas provisórias e estabelecia que esse regime de tramitação se aplicava a todas as medidas provisórias além daquelas relacionadas a COVID trazendo aí a possibilidade de que de que houvesse uma 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 violação da própria garantia ali da participação das comissões mistas etc na deliberação dessa dessa norma mas essa esse ato conjunto número 1 ele foi possibilitado ele foi deferida essa a constitucionalidade dele a possibilidade dele existir no mundo jurídico e do mundo das nossas vidas a partir de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes né então a quatro conjunto número 1 a sua minuta constou daquela ADI que foi ingressada tanto pelo Partido Progressista quanto pelo Presidente da República né são duas são duas ADIs não são duas ADPFs 661 e 663 que tinham por objeto a expansão ali do prazo de duração das medidas provisórias esse é um só que o ato conjunto número 2 que fala do regime sumário de tramitação para os projetos de lei ele não foi objeto das arguições de descumprimento de preceito fundamental das duas ADPFs que eu citei ele é um ato conjunto que ele surge logo depois cuja minuta não foi juntada nessas ADPFs então ele não passou ainda por um controle por uma autorização judicial etc para sua existência para além disso ele é menos ele é menos gravoso para o conjunto da sociedade do que o ato conjunto número 1 por quê? porque ele limita a possibilidade de discussão de matérias sobre projetos de lei a matérias relacionadas a covid-19 a matérias relacionadas aos projetos de lei orçamentários as matérias relacionadas com esse contexto de pandemia e ainda cria um quórum para as suas proposições para a aprovação das suas proposições então eu queria dizer que a gente precisa se apegar a essas limitações que foram criadas com esse ato conjunto número 2 e traduzir essa informação para o conjunto da sociedade porque a gente está tendo processos deliberativos sumários ou seja são ritos de exceção que estão sendo ampliados irregularmente esse ato conjunto número 2 ele está tendo o seu escopo ampliado irregularmente e a gente não está conseguindo pressionar o Congresso Nacional em relação a esse ponto porque a gente ainda está tudo tão rápido está tudo tão urgente que o conjunto da sociedade não está conseguindo se apropriar dessas normativas e das suas delicadezas dos espadas brechas que cria tanto para a exceção para os regimes de exceção se ampliarem quanto também as limitações que cria em relação a esses regimes de exceção é nas limitações que a gente precisa se apegar e traduzir para o conjunto da sociedade certo gente o Dom Roque não sei se ele vai querer responder então vou adiantar o doutor Renan enquanto ele enfim não sei se ele já saiu doutor Renan opa então só tentando traduzir um pouco o que o PL 2633 2020 ele representa é realmente a possibilidade de você regularizar terras públicas que foram invadidas que são objetos de grilagem e passar essas terras públicas para pessoas que efetivamente invadiram essas terras pessoas que praticaram diversos crimes homicídios diversos conflitos no campo ocorrem em virtude dessa chamada regularização de terras públicas então assim na visão do Conselho Nacional de Direitos Humanos é uma grave violação aos direitos humanos você possibilitar que pessoas que praticaram crimes invadindo e ocupando essas terras que elas possam ser simplesmente premiadas com essa regularização e não que isso não tenha que ser debatido a regularização fundiária é um tema fundamental deve ser debatido mas o parlamento brasileiro ele tem que tomar cuidado para não premiar realmente pessoas que praticam crime contra diversos públicos em situação de vulnerabilidade como comunidades tradicionais povos indígenas então assim a gente espera que esse projeto de lei ele não seja votado principalmente em tempos de pandemia que o Congresso tem que estar com todos os esforços para combater os efeitos da crise da corona crise Denildo e logo depois da ref só vou pedir para a gente ser o mais conciso possível Bico Oi bom para nós para nós assim para nós 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 defendemos que que o país precisa fazer que o país precisa nós defendemos que o país precisa assim fazer uma redistribuição democrática assim de terra mas não passando por esse por esse crivo esse crivo de legitimar que a terra fique na mão daqueles que sempre ficou ao longo do tempo nós temos nós temos várias burocracias assim como já foi assim como já foi falado para a demarcação de povos indígenas demarcação territorial de povos indígenas demarcação titulação de terras quilombolas que já estão no território há 300 400 anos dos povos indígenas mais ainda e aonde que há um passivo aonde que o estado brasileiro não não se cutuca para resolver né enquanto por um outro lado o estado quer colocar uma cunha de uma cunha para causar mais conflito que regularizar outros territórios dentro desses territórios para nós nós não é só perca né é só perca esse procedimento desse TPL nesse momento sem um amplo debate para a sociedade nós esperamos que que os parlamentares tenham consciência disso nesse momento pedir também para que não se vá a votação nesse momento porque nós estamos o país está passando por muitas muitas percas percas lastimáveis nós estamos perdendo receita estamos perdendo perdendo nosso povo e a gente não quer mais uma vez perder parte do nosso território mais uma vez para a grilagem no país nós precisamos dar um basta nisso e nós precisamos que esse debate entre em outro momento da conjuntura pelo qual o país possa passar pela frente Maíra Obrigada Zaref por favor Tentando ser bem telegráfico Laís nós precisamos primeiro entender o que é grilagem de terra porque isso não está muito claro hoje para o conjunto da sociedade no país nós temos em torno de 300 milhões de hectares que são terras públicas não destinadas isso não quer dizer que essas terras não estão ocupadas estão ocupadas por povos indígenas estão ocupados por comunidades tradicionais ou devem ser destinadas para reforma agrária esse é o papel que o estado deveria fazer colocado por várias leis desde o estatuto da terra mas reafirmado pela constituição federal o que acontece no dia a dia nos nossos territórios acontece que esses territórios onde nós estamos eles são constantemente violados pelo agronegócio pelo latifúndio então entra com a violência expulsa as populações como bem disse o companheiro da CONAC nós estamos lá cuidando dos bens comuns somos expulsos desse território e esse latifundiário ele vai tentar regularizar essa terra ao ele tentar regularizar essa terra ele está também desmatando porque ele quer utilizar aquela terra para os seus interesses o que o PL faz o PL diz tudo bem você matou você desmatou tomam o documento é isso que esse PL faz essa é a gravidade desse PL o estado brasileiro que deveria levantar quais são essas terras elas tem povos indígenas então é território indígena elas tem povos comunidades tradicionais que estão lá há séculos então elas vão ser reconhecidas como esses povos dos povos tradicionais elas são alvo da política de reforma agrária então elas vão para a reforma agrária elas devem ser unidades de conservação então elas vão para a unidade de conservação o que esse PL faz é esquece tudo isso e entrega para os grandes proprietários de terra que não vão cumprir o PL traz isso não vão cumprir as medidas sociais as medidas ambientais então essa é a gravidade fundamental desse PL um problema que não se resolveu desde 1822 quando se constitui o Brasil eles querem transformar no meio de uma pandemia numa resolução mágica mas é uma resolução mágica para a morte para o latifúndio e não para os povos da vida que produzem alimento e que conservam os bens comuns Obrigada Zarep gente vou fazer em bloco as próximas perguntas por favor quem está sendo entrevistado vai anotando porque tem gente que precisa também editar áudio e entre outros materiais muito obrigada Laís pela paciência ter ficado até agora então além das perguntas que já foram feitas eu vou só inserir duas viu gente que o pessoal não conseguiu falar por algum problema técnico a primeira se trata a relação da MP915 votada ontem no Senado e o PL2633 e se existe uma frente nacional para enfrentar o PL2633 a pergunta pode ser ao Renan do CNTH ou outro participante e a Simone do Correio Brasiliense repete a pergunta eu não ouvi falhou aqui vou repetir gente por favor gente feche os microfones obrigada obrigada só um minuto vou repetir a pergunta a relação da MP915 votada ontem no Senado e o PL2633 e se existe uma frente nacional para enfrentar o PL2633 a pergunta pode ser ao Renan do CNTH ou outro participante a Simone do Correio Brasiliense pergunta quais os principais pontos que diferem o PL da MP então novamente uma nova redada de preferência abordando todas as perguntas para poder contemplar todos os jornalistas Márcio eu vou falar eu vou falar um pouco mais só que a gente dividir para não ficar todo mundo falando da mesma coisa não vai muito tempo vou falar um pouco da pergunta da Cristiane do Brasil de fato o que está por trás mesmo dessa MP as articulações políticas etc e tal a MP quando ela nasceu lá em dezembro quando ela foi apresentada ela tinha ela faz parte de uma linha do governo Bolsonaro que é o de abrir áreas protegidas no Brasil e também de ofertar a ocupação de terras públicas então só para a gente ligar uma coisa com a outra esse é o governo que já disse que por exemplo iria rever as demarcações de unidades de conservação mandou um projeto de lei há pouco tempo permitindo mineração e ou querendo né permitir mineração e agronegócio de larga escala dentro de terras indígenas fez inclusive a edição de uma instrução normativa há poucos dias atrás a 09 em que ela diz o seguinte se a área indígena mesmo que esteja ali reconhecida né a existência de povos indígenas etc mas se ela não tiver homologada ela é passível de ocupação mesmo assim ou de requerimento de ocupação dentro dessas áreas então você tem uma política dentro do governo que é uma política de favorecer quem vai ali tomando terra e não mais uma política de favorecer o reconhecimento do uso da terra de forma social e coletiva mas sim individual então eles estão desfazendo os usos coletivos de terra isso é uma vamos dizer é um ato contínuo né tentando isso e privilegiar o problema é que quem toma terra individualmente principalmente em larga escala é a grilagem a grilagem inclusive ela é organizada vamos dizer assim a grilagem de terra na Amazônia é mais ou menos a milícia no Rio de Janeiro entendeu o que também já explica um pouco a simpatia do governo Bolsonaro pela grilagem de terra porque você tem um paralelo talvez muito próximo aí então você tem esse atendimento e tem que faz parte ali do público que frequenta inclusive o Palácio do Planalto esses grilheiros de terra eles estão não só organizados como são bases de suporte para o governo essa ANP também ela serviu muito nessa pretensão do governo federal de juntar o centrão então você tem grande parte do centrão ali bastante interessado nessa medida provisória então ela teve esse duplo papel fomentar ali base eleitoral base de apoio do governo e reunir ou aproximar o centrão agora o que aconteceu com essa ANP ela rodou 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 e dois meses atrás mais ou menos um mês atrás mais ou menos você teve uma votação da ANP 905 que foi uma quebra de um acordo que tinha dentro do congresso não vou entrar em detalhes mas isso gerou um ruído muito grande para dentro do congresso e aí numa reaproximação principalmente com a oposição que o Maia fez porque quebrou o acordo e a oposição foi mais prejudicada ele refez um acordo de não votar a ANP 910 então ele vamos dizer para solucionar um problema lá ele fez um acordo em cima da ANP 910 e alguns outros temas e aí quebrou o acordo de novo colocando a ANP 910 para votar então por isso que também isso ajudou muito para além da ANP ser ruim o texto etc ajudou muito a subir a temperatura dentro do congresso hoje eu te diria o seguinte esse PL que se transformou essa ANP para além do centrão e para além do atendimento dessas milícias do campo e do desmatamento você tem um componente novo que é a disputa pelo comando do congresso uma vez que a gente vai ter eleições da presidência da câmara no próximo ano então você tem por exemplo a veiculação de uma ideia de que o próprio relator seria um dos nomes do próprio presidente para estar na disputa da presidência da câmara você tem um outro bloco que é o Arthur Lira interessado em fazer muito barulho nessa ANP e piorar essa ANP na votação de plenário essa é a intenção desse bloco do Arthur Lira para poder ter mais apoio do centrão e o Arthur Lira é exatamente uma das pessoas que está fazendo a aproximação do centrão com o Bolsonaro então existe uma articulação muito grande que envolve o centrão disputa da presidência da câmara e do congresso e essa aproximação e esse atendimento vamos dizer assim de grileiros membros de terra mafiosos do desmatamento que fazem parte da base de suporte do governo então tem muito disso daí por trás de toda a votação desse assunto vou parar aqui porque eu já falei demais aí tem todas as outras coisas obrigada Márcio Renan doutor Renan o doutor Renan ainda está assim opa estou sim então em relação a medida provisória citada 915 eu acho que pelo menos assim numa análise mais perfunctória eu percebo que tem uma outra noção tem a ver tem relação realmente com toda a visão neoliberal do governo em relação a alienação de bens da união então acho que o perfil é um pouco diferente apesar da lógica ser a mesma posso estar equivocado nessa análise mas é uma análise superficial que eu faço agora em relação a mobilização a gente percebe toda a sociedade civil o conselho nacional de direitos humanos enquanto órgão de estado que busca prevenir a violação de direitos humanos diversas organizações a gente viu uma mobilização graças a essa mobilização que a MP910 não passou só que agora a gente realmente não sabe como vai ser se realmente vai se essa mobilização vai evitar que o PL seja votado isso acho que realmente hoje nós vamos saber mas estamos realmente estamos bem angustiados porque esse PL é um retrocesso e como eu falei nas outras vezes nas outras intervenções como no meio de uma pandemia a gente vai parar para debater como falou o colega do MST vai debater algo que tem séculos de história e de violação de direitos então assim esse é o momento com todas as restrições que nós estamos vivendo e aí também é interessante quando a gente fala de regularização fundiária é sempre ter noção da realidade do que é por exemplo o Estado brasileiro não consegue reprimir o garimpo em terra indígena a gente não consegue então como é que a gente vai ter uma ilusão a partir de uma autodeclaração dos possíveis grileiros dessas terras como a partir disso a gente vai confiar que não vai ocorrer uma regularização de terras que não eram para ser regularizadas para essas pessoas como falou o companheiro da CONAC é fundamental lembrar assim toda a situação que passam os povos quilombolas a luta por toda a titularização de terras os povos indígenas que ficam processos que se arrastam 10, 20, 30 anos então como é que a gente vai falar de regularização fundiária nesse contexto para a gente falar de regularização fundiária a gente tem que pensar em todo o sofrimento desses povos e buscar evitar que ocorram mais conflitos mais mortes no campo porque como está pautado esse PL vai ser assim como já foi falado também a medida provisória ela está em vigor então já está causando está aumentando os conflitos no campo então a gente espera que não que seja realmente não pautado nesse momento Obrigada doutor Renan já passando imediatamente para o Denílio Rodrigues Ô Maira posso só falar uma coisa só um complemento aí doutor Renan pode pode sim é que esse PL aí dá autodeclaração para grileiro de terra né queria saber se lá no congresso eles vão apoiar autodeclaração para demarcação de terra indígena reforma agrária quilombola pode ser uma ideia também né tá bom vamos lá Bico Denílio Rodrigues Denílio você está mudo para nós para nós assim não tem como a gente não não falar sobre o momento que a gente está vivendo né nós estamos vivendo um momento aonde que a sociedade ela não será a mesma nós estamos vivendo um momento um momento inclusive inclusive da gente repensar né muitas coisas inclusive as ações do Estado ao longo do tempo que culminou também né num afloramento numa num afloramento de uma crise no sistema de saúde muito grande né aonde que foram séculos e séculos de de não investimento séculos e séculos de 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 abandono né da população né em geral né então então a gente a gente não pode repetir o mesmo a gente não pode repetir o mesmo privilegiando esses setores que sempre foram privilegiados né e esse é um dever não só nós do campo não só as organizações do campo mas todos os lutadores defensores e defensores de direitos humanos quem sonha em um país melhor quem sonha em de fato a gente não continuar pós pandemia repetindo o mesmo os erros é um dever nosso da sociedade em geral que quer mudança né pra que a gente não sejamos os mesmos lutar contra esse PL porque esse PL ele retrasse tudo a continuidade do mesmíssimo da mesma coisa que as grilagens que é a dança no campo que é o desrespeito aos povos indígenas o desrespeito às comunidades quilombolas e nós não queremos principalmente no momento de crise como essa que nós estamos vivendo uma crise de saúde pública onde as pessoas não estão tendo tempo pra chorar os seus mortos que que se passe um projeto como este que vai aumentar cada vez mais e que vai continuar perpetuando a a mortalidade vai continuar perpetuando esse modelo que a qual nós combatemos há séculos nós negros e negras né como todos sabem nós lutamos contra esse modelo esse modelo de exclusão social esse modelo que não nos garantiu até hoje o direito à terra né e agora o congresso que não nos garantiu o estado brasileiro que não nos garantiu o direito à terra menos 500 500 anos aqui no Brasil 520 anos que é garantir direito que é garantir direito à terra aos fazendeiros aos grileiros em numa rapidez muito grande então assim a sociedade tem uma obrigação moral nisso de defender a retirada deste PL e lutar contra esse PL Obrigado Maira É eu vou Maira você está muda Só um minuto Zaref passar para a Maira porque eu acabei passando por ela e esqueci o nome aqui na hora da chamada já peço desculpas publicamente então antes do Zaref é a Maira Bom sobre a pergunta em relação a MP915 acho importante destacar o seguinte tem uma 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 política hoje no âmbito do Estado uma forma no âmbito do Estado que prevê que está informada por uma por uma estratégia por uma proposta de investir num mercado de terras então assim o PL 2633 ele não impede que se forme e que se aqueça um mercado um mercado ilegal de terras sobre essas terras públicas que vão sofrer destaque a MP910 também já não garantia que não houvesse que esse mercado ilegal de terras fosse aquecido e aí eu vou reforçar o acordo do TCU já diz que as inscrições dos imóveis no CIGEF nesse sistema que o INCRA monitora e gere ele servia essa inscrição no CIGEF servia para recobrir esses imóveis de alguma fumaça de legalidade e com isso incentivava e com isso permitia que ele fosse sendo cada vez mais comercializado nesse mercado ilegal de terras isso é a constatação do TCU só que esse mercado ilegal de terras ele não é só o único aquecido a proposta de você poder flexibilizar a alienação de imóveis da União ao mesmo tempo queria destacar aqui que a lei 13.465 já trazia uma flexibilização em torno da proposta de regularização fundiária que também incentivava a formação de um mercado a mercantilização dessas áreas desassociando ali do cumprimento da sua função social ao mesmo tempo em que a gente percebe também que no âmbito das políticas da política de reforma agrária também já tinha uma estratégia do Estado em termos de não investir na aquisição de terras e nas desapropriações para fins de democratização do acesso à terra e investir em titulações massivas que abrissem mão do prazo de dez anos para fins dessas titulações e ao mesmo tempo da própria possibilidade de proteger pequenos esses pequenos agricultores em termos de não endividuamento e não reconcentração dessas áreas não reconcentração fundiária dessas áreas então a gente tem um conjunto de medidas queria destacar que a gente vem tendo um conjunto de medidas um conjunto de normas um conjunto de legislações e políticas que vem facilitando e aquecendo um mercado de terras em detrimento do cumprimento da função social e aí a 915 e a 910 e o PL hoje apresentado 26,33 eles estão aí nessa digamos nesse conjunto de propostas de flexibilização de controle sobre um patrimônio fundiário o cumprimento da sua função social a relação com a reforma agrária e vem trazendo é aí uma flexibilização que permite aquecimento de um mercado de terras e mercantilização de um bem que deveria ser associado a produção que deveria ser associado a vida de inúmeras comunidades que foram historicamente vulnerabilizadas Obrigada Luiz Aref Eu vou só complementar porque eu acho que a maioria das coisas foram foram respondidas é mais um pouco do Newton e da da Simone eu acho sim esse projeto ele tem toda a conexão com os laranjas os famosos laranjas é porque é ele faz uma pequena mudança da medida provisória que do ponto de vista legislativo parece muita coisa mas na realidade não muda quase nada porque ele vai colocar o limite para a autodeclaração em seis módulos se o interesse da medida provisória do projeto de lei fosse a agricultura familiar ele usaria o conceito de agricultura familiar então ele coloca ele coloca a autodeclaração para seis módulos isso quer dizer não é para a agricultura familiar é para seis módulos e isso já está suscetível a a burlar por meio dos laranjas mas principalmente ele mantém que todo o território nacional até 2.500 hectares pode ser regularizado desde que tenha uma suposta vistoria prévia qual que é a malandragem que tem aí nesse PL quem é que vai fazer essa vistoria prévia não é só o INCRA o INCRA pode estabelecer convênios com várias organizações inclusive com estados que podem por sua vez fazer organizações com escritórios de fachada então esse processo de vistoria prévia que está colocado aí no PL ele é uma mentira ele é uma enganação porque ele não vai ser feito é óbvio que vão ser compradas essas vistorias e ao mesmo tempo é claro que vão ser 2.500 hectares em um nome em um CPF isso pode inclusive para a pessoa jurídica pelo projeto de lei o que é mais grave ainda e 2.500 hectares do lado pode ser em outro CPF mas isso dentro do hall de laranjas que os latifúndios vão utilizar então sim esse projeto ele 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 é possível completamente possível que seja utilizado por laranjas então tem essa mudança Simone que é digamos assim na letra da lei mas no prático ela altera muito pouco uma segunda grande questão que esse projeto tem que é a questão ambiental o projeto de lei ele diz não estarão passíveis de regularização aquelas áreas aonde tenham sido identificados crimes ambientais só que o próprio projeto de lei diz mas aonde tem crimes ambientais primeiro como bem foi colocado pela Maíra nessa última versão que nós tivemos acesso crime ambiental é quando tiver segundo o projeto de lei todo o processo administrativo concluso isso no Brasil nunca acaba segundo ele coloca não mas se teve crime ambiental se tramitou tudo isso que nunca nunca acontece mas o latifundiário que quer regularizar assinar um termo de ajustamento de conduta se esquece esse crime ambiental então gente na realidade tem tem letras que vão ser letras mortas se o latifúndio expulsou a comunidade quilombola daquele território desmatou para ele se regularizar sendo bem prático ele vai num escritório de fachada pega essa vistoria assina um termo de ajustamento de conduta depois de já ter desmatado tudo ninguém vai fiscalizar esse termo de ajustamento de conduta e ele vai ter a regularização do seu grilo essa é a realidade do PL que portanto não modificou substancialmente a essência da MP a MP era uma excrescência era um absurdo mas a gente sabe que eles se movimentam assim eles colocam um absurdo para negociar no meio só que esse meio é a partir do absurdo não é a partir da lógica dos povos então o que está colocado na medida no projeto de lei atende ainda aos interesses substanciais de quem pautou a medida provisória o Nabã Garcia que é do governo Bolsonaro que elaborou a medida provisória ele queria que qualquer um fizesse essa autodeclaração o projeto de lei e o relatório agora ele cria supostas travas mas que a gente sabe que no dia a dia nos nossos territórios vai ser praticamente a mesma coisa só uma observação a Maíra colocou aí no chat o artigo que coloca esse rol de organizações que podem ser cadastradas pelo INCRA para fazer essa suposta vistoria prévia então gente eu agradeço a todos e todas a todos os jornalistas presentes e até mesmo quem veio só acompanhar já sou meio de e-mail então a gente vai finalizar essa coletiva de imprensa mais uma vez obrigada a todos e todas e até a próxima até mais obrigada obrigada pelo convite até mais obrigada 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 a todos tchau 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 tchau